Vamos com ele, Matheus Meirelles. O Ministério Público Federal entrou na Justiça com uma ação civil pública contra a imposição de padrões estéticos e de comportamentos em escolas militares. Matheus Meirelles, explique-nos tudo isso, por favor. Bem-vindo. Oi, Elisa. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham neste sábado aqui no live. Essa ação foi ajuizada na Justiça Federal do Acre, mas tem efeitos em todo o território nacional. Ela é no valor de 100 mil reais. O objetivo do Ministério Público Federal é proibir que escolas militares e cívico-militares imponham padrões estéticos e de comportamento baseados na cultura militar e que não tenham nenhuma relação ou potencialidade de melhoria de ensino. Ou seja, a Procuradoria quer impedir que esses locais, que essas escolas proíbam cortes de cabelo, pinturas ou cortes de unha, vestimenta ou maquiagem. Por exemplo, na ação civil pública, o Ministério Público Federal pede ainda que esses colégios se abstenham de punir os alunos por causa dessa apresentação pessoal. Para a Procuradoria, essa imposição levada pela cultura militar, ela gera impactos desproporcionais, principalmente para minorias, gerando uma discriminação. Um exemplo é obrigar uma pessoa que tem o cabelo comprido ou um black power a raspar o cabelo ou prendê-lo por causa dessa imposição dentro das escolas. O Procurador Lucas Costa Almeida Dias afirma nessa ação que essas restrições baseadas na militarização dentro das escolas têm uma visão de mundo limitada da realidade, sem nenhuma vantagem comprovada de melhoria no aprendizado. Segundo a investigação do próprio Ministério Público Federal, dados demonstram que transferir a direção de escolas para militares que não têm formação em pedagogia, que não são preparados para isso, sob o pretexto apenas de implantar disciplina, acaba levando para dentro da escola outras problemáticas da vivência militar. O Procurador destacou ainda que a ação civil pública não tem relação com a decisão do Governo Federal de acabar com o programa de escolas cívico-militares. Apesar dessa decisão do Governo Federal, pelo menos 15 estados já decidiram complementar ou implantar nos seus próprios estados programas de escolas cívico-militares. A CNN Brasil entrou em contato com o comando da Polícia Militar e também com a Secretaria Estadual de Educação do Acre, estado onde essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, mas ambos não quiseram se posicionar, Elisa. Matheus Meirelles conversando com a gente ao vivo sobre esse assunto das escolas cívico-militares, o que já o fez muito bem. Eu vou acrescentar aqui um tempero ainda mais a essa notícia. Só lembrando, porque geralmente quando vem esse tipo de assunto, que acaba sendo muito mais político do que educacional, a discussão é sobre educação, mas acaba sempre sendo politizado para a gente sair da superfície e não generalizar. Quando a gente fala de escola cívico-militar, a gente não está falando daquelas escolas militares, escolas da aeronáutica, escolas do exército, que aliás existem pouquíssimas no Brasil, menos de 30. A gente está falando dessa parceria entre as escolas com as quais a gente está habituado, tudo normal, o ensino das secretarias de ensino, o Ministério da Educação e tem o acréscimo dos militares, mas mais nas questões disciplinares. Organizar fila, cuidar de algumas questões de postura dos alunos, a questão do hino nacional. Muita gente afirma que isso é muito bom, que pode acabar com evasão escolar, que você pode diminuir a violência dentro das escolas. E um outro tanto diz, por qual motivo você colocar militar dentro da escola? Será que não haveria uma maneira mais eficaz e até mais barata de você melhorar o ensino do Brasil sem ter de militarizar? Enfim, é uma discussão mega importante e é sempre bom a gente sair da superfície e mergulhar um pouquinho mais nos assuntos para compreender a importância da discussão para a nossa sociedade, mesmo que divida totalmente as opiniões.